Mas Senhor, não quero mais ser desvelhecido a Jesus. Diga para ele ser o Jesus que morra na terra. Eu sou uma minha vida, Jesus. Não quero mais sair daqui mesmo, Jesus. Aleluia para que nós falamos a nossa vida de Amaritim, que nós louvamos o seu coração, Jesus. Que nós louvamos o seu coração, Jesus. Que nós louvamos o seu destino, Pai, e o Senhor de Deus. Que Deus seja cheio, que Deus seja voltado pela tua presença, Pai. Que nada seja falado, sem parte de Deus. Que tudo seja parecido, na igreja do Senhor de Deus. Que a glória, 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 que a glória. A glória é a glória, Jesus. Ah, profundidade da amigueta Deus te manda saber ouvir o conhecimento de Deus Com isso dá mais grande juízo Como é verdade O seu servidor Que foi o desejamento do Senhor O que foi o seu poder O que foi o desejamento do Senhor O que é o desejamento do Senhor Amém. 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 Amém.